E aí, Mágico! Delzinho, rapidinho, tá? Porque você pegou o microfone e queria me soltar. Muito obrigado a todos. Parabéns pelo evento e obrigado pela oportunidade. Obrigado. Galera, eu queria entregar uma medalha para todos que participaram com a gente. Tem pessoas que só sabem que não foi, mas não que seja mais importante do que todos. É porque ultimamente, se metemos nas polêmicas, fecharam as fronteiras, fomos ameaçados. Maral, escuta aqui. Por causa de você, tivemos que bloquear as redes sociais, tivemos que reforçar a segurança. Mas hoje você mostrou que o seu coração é maior do que tudo e que você não tem maldade nenhuma. Você trocou a camisa do Acre, você se ajoelhou, você fez a diferença hoje. E você vai se tornar em breve um cidadão acriano certificado. Então, vem pra cá, meu nego! Ai, 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 ui, ui, ui! Boa noite a todo mundo. Boa noite, boa noite. A minha é uma satisfação imensa. Estou sem nós, que teve que gritar muito com o Eli Johnson hoje, porque ele não voltava, né? Mas o importante é que a gente conseguiu mais ver dentro. Vocês estão com parabéns. Tenho certeza que Deus está bem feliz, porque a gente colocou com medo na cara de muitas pessoas hoje. É uma palma, uma salva de palma pra vocês. Se tivessem vocês, eu tinha festa. E pode vir aqui, vai poder voltar. Essa também eu faço questão de botar aqui, que é um irmão que eu tenho, quando eu participei do Real de Chola da Fazenda. Foi a única pessoa que quis ser meu amigo, né? Por eu ser do Norte, ser do Acre, eu era discriminado. Então, faço questão de a gente estragar essa metade. Puxa a saco, puxa a saco. Não, não é meu irmão de rir. Só que ele que me colocou na roça na fazenda. O cara dele quer sair. É porque ele está muito chato. Eu gosto de você, mas você é chato, filho. Ele falava, Pedrinho, Pedrinho, quando eu trabalhei na funerária, eu trabalhei quatro anos na funerária, eu enterrava, entendeu? Antes de jogar futebol. Galera, essa aqui eu queria chamar uma pessoa.